que tiro foi esse, que tiro foi esse, que tá um arraso, que tiro foi esse, que tiro foi esse, que tá um arraso cadê as puta? Então galera, no vídeo de hoje, eu estou completando dois anos de canal, entendeu? Eu comecei meu canal em 2016, no dia 4 de fevereiro, entendeu? Então hoje eu estou completando dois anos de canal, entendeu? Aí pra completar esses dois anos de canal, eu decidi fazer uma playlist de funk nejo de carnaval no carro, entendeu? Então, se vocês gostarem, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e minhas redes sociais estão aqui na tela e aqui na descrição, hein? Vamos pro vídeo! E a primeira música da playlist, MC Kevin, o Tatumtum Gosta de fazer o ta, 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 tum-tum Que cana e mostrando o poder desse zumbum Ta, 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 tum-tum Que cana e mostrando Pra cantar essa canção comigo, minhas coleguinhas, se mora e se mora Tamo junto, Kevin, oh! Quem diria, hein? E gosta de fazer o ta, 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 ta E a próxima música aqui da playlist, Simonicinho Maria e Alok, Paga de Solteiro Feliz Paga de Solteiro Feliz Mas quando chega em casa, chora Ele chora Chora Paga de Solteiro Feliz Mas quando chega em casa, chora Ele chora Chora E a próxima música, Dani Russo, Fit, Nayara, ZV de Pocahontas Ó quem voltou Meninas, Nayara na área, hein? Ai, Dani Chama, fio Hit, hit, maker A pista já tava com muita saudade de mim Ó quem voltou Ó quem voltou Ó quem voltou Próxima música, Robin Nunes, Fit, Jerry Smith Como é que faz Como é que faz Pra esse beijo não voltar Se eu quiser mais Bom, desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar Como é que faz Se até o funk fica apaixonado E a próxima música, MC Diguinho, Surubinha de Leve Versão Light, tá? Pelo menos E a próxima música, Wesley Safadão e Léo Santana Psiquiatra do Bumbum Próxima música que ainda não lançou Mas eu já tenho a prévia MC Kevinho, pá, pum Segura nóis, fio Aê, avisa o mundo Que o Kevin eu não sou, mas vou, mas eu Não parar Dá uma reboladinha Reparar Que delícia essa novinha Preparar Me apontar esse bumbum Hoje ela mata qualquer um Não parar Dá uma reboladinha Reparar Que delícia essa novinha Preparar Me apontar esse bumbum E quando eu mandar É É É E a próxima música da playlist MC Joezinho, Cadinho e Wesley Safadão Agora vai sentar E a próxima música Lucas Lucco e Pablo Vittar Paraíso Paraíso A próxima música é a música da minha simbrio dos meus vídeos De rolar essas coisas aí MC Livinho, excitado Não quis saber se eu tô de carro Não importa a minha condição Pra saciar nosso desejo Um beck, cama e colchão E a próxima música da playlist Dona Maria Só que eu peguei uma versão meio que universitária Naquele sertanejo acústico Eu peguei uma universitária aí Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E a próxima música Dennis DJ Fit Kevinho Mulata Ye 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 Música de carnaval Mulata bossa nova Caiu no rale galê Chá E só dá ela Ye 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 Na passarela E a próxima música da playlist Gustavo Lima Apelido Carinhoso Música Léo Santana, Coração Gelado E a próxima música, MC Dede, Chacoalha na Água Música E a próxima música, MC Davi e Pocahontas, Tacas Amigas E a próxima música, menor, Benzadeus em Fia E a próxima música, Ney Alves, parte Léo Santana, Que Vontade de Namorar E a próxima música, é do Valentim e os Cretinos, Olhadinha Música E a próxima música, do MC Dede, N e Kekel, Perdido Música Então galera, eu queria divulgar um canal de um amigo meu aqui de Piracicaba Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição Passem lá, conheçam o canal dele, se gostarem, se inscrevam E deixa seu like lá, e ativa o sininho, ajudem ele Então galera, esse foi a minha playlist de funk nexos de carnaval Aqui no carro, entendeu? E se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Minhas redes sociais estão aqui na tela e aqui na descrição Então até o próximo vídeo, tchau, fui! Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas, três dia virado